Salve! Moleques de boa, sejam bem-vindos a mais um Degustação de Memes. Hoje o Degustação de Memes não está bom, eu não vou mentir pra vocês, eu já vou falar logo na lata. O Degustação de Memes hoje está lamentável. O Degustação de Memes hoje... Peraí. Mas é quando ele está realmente ruim que vocês gostam mais, não é verdade? Então esse é o pior Degustação de Memes que você já viu na história da face da terra. Manda a brasa, editor, bota a intro, que agora eu vou, nesse exato momento, bater na minha cabeça com uma garrafa de água sem motivo aparente. Bora! Chega, puta, puta, caralho. Uma garrafa de alumínio, que última ideia dessa? Eu estou meio maluco. Eu acho que a minha maluquice se deve muito por parte de finalmente ter começado. Aquilo que eu falei pra vocês, há muito tempo, faz semanas que eu estou cantando essa bola. E agora finalmente chegou. Black Week da Amazon Brasil! Tem uma empresa que sabe fazer Black Friday e promoções do tipo. É a Amazon Brasil e finalmente chegou agora, nesse exato momento. Está aberta a Black Week com as melhores ofertas. Você pode e deve conferir agora na descrição. Os melhores preços do ano pro que você quiser. Eletrônicos, brinquedos, coisa de casa, coisa de cozinha, maquiagem, coisas que não são de nada disso, mas que você gosta. Coisas de outras coisas, coisas, coisas de outras coisas. Você vai encontrar agora na Black Week da Amazon Brasil. Então vai lá, porque é por tempo limitado. Você sabe que é por tempo limitado. Black Week, Semana Negra, ah, ah. E você que aproveitou a nossa cauda as últimas semanas de se tornar um Amazon Prime. Parabéns! Você vai aproveitar mais ofertas, com mais preços bons e sem pagar frete. Frete grátis! Tamo junto! É isso aí, Black Week da Amazon Brasil rolando. Agora vamos para os memes depois de termos comemorado essa coisa maravilhosa. Eu continuo maluco, por sinal, tá? No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Logo quando eu digo boa noite a todos, eu já estou incluindo todas, porque o masculino na nossa língua faz o papel do feminino também, do neutro, de tudo. Isso não é machismo. Isso é regra. Isso é regra e as pessoas querem achar machismo em tudo. Então, quando alguém diz boa noite a todos e a todas, essa pessoa está sendo redundante. E quando essa pessoa diz boa noite a todos, a todas e a todes, essa pessoa está sendo ridícula. Com certeza. Ridícula. Vocês sabem que eu apoio muito o feminismo, já deu treta aqui no canal, inclusive, por causa disso, mas enfim, não vamos abordar isso de novo. Mas o que ela falou é verdade, essa questão mesmo aí de todas e todos e língua, gênero, neutro e tal, bom, o português não tem isso de machismo. O fato de no português o gênero neutro ser representado da mesma forma que o gênero masculino, todos, essas coisas todas aí, isso aí não vem de um passado machista, isso aí vem de um passado que simplesmente criou-se uma regra. O latim tinha três regras, eliminou-se uma, glutinou em uma delas, pronto, é isso aí, não tem nada de machista, entendeu? Nesse caso específico não tem nada de machista, então apoio. E aí querer criar mais uma regra, cara, o português teve uma reforma ortográfica faz quanto tempo? Faz pouco tempo, né? Inclusive, nem Portugal adotou essa reforma ortográfica aí. Então é um pouquinho complicado, assim, querer criar mais uma regra, a gente mal sabe falar português, ainda vai querer criar um todes, 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 shobbs. Complicado, gente, é complicado, tá? Vamos segurar um pouco a onda aí. Meninos, não gosto de mods, estragam o jogo. Homens. Homens. Um jogo tão maravilhoso. Um GTA San Andreas ainda, deve ficar duas vezes melhor. Meus parabéns, Eric, você ganhou um upvote. Agora o contrário, eu duvido vocês fazerem um mod de GTA San Andreas, em que o CJ é substituído pelo cara do Sekiro. Aí eu quero ver. Imagina o cara do Sekiro segurando uma RPG, assim, dando uns tiros de bazookas, umas bazookadas, ou um riff. Isso é engraçado. Vem ver que vídeo da hora. Mostra! E a mulher senta no colo do cara. Merda, o vídeo dura 20 minutos. Todo homem passa por esse momento. Nunca ninguém sentou no meu colo pra ver um vídeo. Você tá bem? Você prefere dormir com essa... Não vou dizer porque eu sou um homem casado, não quero apanhar. Ou jogar uma partida de build battle com este homem. A regra é... Tudo que deve fazer com o jazz, eu faço. Agora que eu ouvi em voz alta o que eu acabei de dizer. Mas permanece verdade. Te amo, jazz. Professor, façam grupos de quatro. Meninas. Desculpe, mas você está fora. Rapazes. Aumenta pra cinco ou tomaremos Jerusalém. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu pensei que alguém ia meter aquela piada do... Eu não vou fazer de quatro. Muito hétero. Aqui eles. Professor ferrando tudo big time, né mano? Botar os guris de quatro. Os guris não ficam de quatro, não. Hétero, top. Pergunte qualquer coisa e eu vou responder com um sim. Agora eu fiquei curioso. Mil e sete comentários. Pelo amor de Deus. Você responderá esse post com um não? Sim. Cadê o não? Sim. Foram bonzinhos com ele. É verdade que tu tem envolvimento... Você disse, tem um... E que combinou com o Céus Portioli e o atentado? Sim. Você usa calcinha? Sim. Aí a gente respeita. Quem responder isso com sim, vai ter que editar o comentário pra não. Não. Paradoxo. Faça uma pergunta aí nos comentários e eu vou sortear algumas perguntas pra eu responder aleatoriamente com sim. Vai que a sua é sorteada. Fica a dica que se você for um membro do canal, eu consigo ver mais fácil o seu comentário, hein? Solzones, você adora dinheiro? Sim, eu adoro dinheiro. Mas é sério, comentei lá alguma pergunta que eu vou responder com sim algumas de vocês. O que você prefere? Ajudar uma criança com fome ou... Ter um sabre de luz? Bom, é uma criança. Quem escolher um sabre de luz é no mínimo psicopata. Com um sabre de luz eu posso acabar com todas as crianças com fome no mundo. É, Anakin pensava a mesma coisa. Por que que dormir com um Pikachu é fofinho e dormir com um Machu que é estranho? Não, não é estranho não, mano. Você dá o que você quiser no banco. Será que pokémons têm pinto? Eles reproduzem, né? Então... Oh, meu Deus. Como é que um Meryl engravida de um Onyx? O pastor que concordou que gays são punidos com desastres naturais perdeu a casa numa enchente. Mano, tu é. Ele é e... Se fudeu, trouxa. Pornhub. Mães fogosas e solteiras a três quilômetros de distância. Dois quilômetros. Um quilômetro. Meu Deus. Crianças não assistam pornografia. Na verdade, crianças realmente não devem assistir de pornografia. Não assistam pornografia. Cara, eu não entendo. Tipo assim, se uma mina tem peito, é só ir no TikTok, mano. É só ir no TikTok, mano. É só ir no TikTok e ela fica famosa. Não é tipo o dia, velho. É incrível isso, mano. Eu fico puto, mano. Eu postando um vídeo que nem um filha da puta. Aí chega uma mina de decote pra... Um peito grande. Tá lá com 200 mil likes no TikTok, é foda. Tem raiva disso, meu irmão. Tem raiva por eu trabalhar todo dia, mano. Cinco da manhã. Aí você... Aí você... Agora fica a real pergunta. E se um homem tem peito, ele faz dinheiro no TikTok, tô perguntando pra... Só pra saber, meu irmão. Me faça qualquer pergunta sobre Minecraft e eu irei responder. Beleza, então, seu fodão. Qual é a cor da minha cueca? Descubra seu nome de Trapper. Coloque Lil mais o último motivo de você ir pro hospital. Então meu nome de Trapper é Lil Cirurgia no Dedão. Eu tive que fazer uma cirurgia no meu dedão porque ele calcificou errado de uma vez que eu quebrei muitos anos atrás e eu não tinha ido resolver. Tipo, não fui pro hospital. Coloca o seu nome de Trapper aí também nos comentários que eu quero ver, viu? Coloca lá. Bota o Lil mais o último motivo de você ter ido pro hospital. Jutsu Multiclones da Sombra hoje em dia todo mundo faz, é incrível. Comente qualquer jogo, série, filme, anime, etc. E eu vou tentar problematizar isso. Gostei. Pera aí. Pokémon, adolescentes são incentivados a capturarem criaturas selvagens para lutarem umas com as outras e fazer rinha. Ao mesmo tempo em que são incitados a abandonar a casa dos pais aos 10 anos de idade para se virarem no meio do mato. Demon Slayer, crianças são incentivadas a aprenderem a mexer com espada porque os adultos estão ocupados demais fazendo sabe-se lá o quê. Round Six, é uma dura crítica ao capitalismo. Pessoas se ferram porque são capitalistas e comunistas e socialistas tudo ao mesmo tempo. E a lista não para por aí. Deixe nos comentários se você consegue problematizar alguma coisa também. Ok, vamos lá. Sendo sincera, minha resposta é não. Sabe que não estou ligada a isso de namoro e nem sinto ânimo e entusiasmo para ter um. Não estou afim de machucar-te, dizendo um sim e dar tudo de mim nisso. Realmente, só desejo amizades longe de namoros. Sinto muito mesmo. Era trollagem, carai. KKKKKKK. Ai, que susto, seu puto, seu pau no c... Ai, que ódio. Porém, daí você vai ver o título do meme e ele diz... Fiz meu máximo, companheiros, mas não foi o suficiente. Eu perdi essa batalha. Nem adianta chamar reforços médicos porque fui totalmente abatido. Eu entendo perfeitamente, soldado. Tome aqui esse upvote para que você fique menos pior. E olhe pelo lado bom. Você perdeu a batalha, mas não me quero. Você é muito bonita. Sim, obrigado. Você é muito bonita. Oh, obrigado. Você é tão bonito. Você é muito bonita. Eu aprecio isso, meu amigo. Você é muito bonita. Você é muito bonita também. Você é muito bonita. Você é muito bonita. Obrigado, KKKKK. Caralho, mano, tá bonito, uai. Oxe, que é da uco. Brasileiros não sabem receber o elogio. Não tem como. Ok, talvez eu fosse pensar que fosse um banheiro sexual, mas mesmo assim, cara, que desfiche. Homens aqui do Reddit, vocês já mostraram seu pau para outro cara? Se sim, por quê? Eu e mais uns 30 caras estávamos numa festa e decidimos ir de duplas ao banheiro. Quem tivesse o menor pau saía. O último que ficasse no banheiro ganhava. Meus parabéns, vocês acabaram de inventar um novo gênero de jogo. O Pênis Royale. Isso é sacanagem. Depois eu falo que aves são malditas e vocês discordam. Se esse cara fosse meu amigo, ele estava morto, mas morto. Nossa senhora. Eu ia morrer primeiro, mas eu ia dar um jeito de depois voltar do mundo, do submundo lá e vou pegar o pezinho dele. Desgraçado, ver só isso aí já me deu um calafrio já. Nossa, e se meu celular caísse lá fora? Tomara que eu não jogue meu celular lá fora. Segura forte o celular. Cara, o tempo todo, quando eu olho na janela, eu penso nisso. O pior de tudo é que nos piores momentos eu penso as coisas que não podem ser pensadas. E eu fico me começando a pensar assim, e se eu jogasse meu celular na janela? Não, não vou jogar. Quem seria idiota de jogar? Mas... Opa! Aí o motivo... Porque sim. A garota perfeita não existe... Caralho! Não entendi, vocês queriam uma mulher crossfiteira, é só vocês irem no crossfit mais perto da sua casa. Exército inicia trabalho de combate ao Aedes aegypti nas ruas do Recife. Não consigo entender por que o exército é chamado pra combater o mosquito da dengue. Enquanto o mosquito ainda é larva dentro d'água, a responsabilidade tinha que ser da marinha. E quando começasse a voar, da força aérea. Concordo 100% com você. E por causa disso eu digo, Vão aproveitar a Black Week na Amazon Brasil no link que sai na descrição. Clique no link da descrição e vocês irão ver os melhores preços possíveis para quaisquer produtos que vocês queiram comprar na Amazon Brasil, aproveitando todo mês da Black Friday. E os vídeos que vocês querem ver, que eu sei que vocês querem ver, estão aqui na tela nesse exato momento. Vídeos maravilhosíssimos na sua tela nesse momento. Clique para manter a qualidade lá em cima. E eu não consigo ver... Obrigado.